A gente se despede então com ela, Cláudia Leite, madrinha do time Brasil, que participou do programa de hoje e vai estar com a gente nos próximos domingos com a música Agradece, que fala de positividade. A gente tá precisando muito e muito. Bom domingo pra vocês, feliz dia das mães, pra quem tem o privilégio de estar aí com a mamãe por perto, dá aquele abraço gostoso pela gente, viu? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.